Olha só, desde novembro do ano passado, a Prefeitura de Aracatuba suspendeu a entrega gratuita de fraldas geriátricas. Quem depende aí do produto não tem outra saída a não ser colocar a mão no bolso para comprar. O problema, gente, é que isso gera um custo muito alto e, claro, muitas vezes o paciente não tem essa grana sobrando, não. Toda vez que Dona Sueli liga na farmácia municipal em Aracatuba em busca de fraldas geriátricas para a mãe dela, é sempre a mesma resposta. Eu estou ligando para saber se já chegou o fraldão geriátrico. Ainda não. Você tem uma posição? Não, ainda não. Sueli cuida da mãe que ficou com sequelas depois de sofrer um acidente de bicicleta há 30 anos. Ela conta que está desde novembro do ano passado sem receber as fraldas que auxiliavam bastante no orçamento da casa, já que eram distribuídas de graça. Agora, ela costuma pagar R$ 18,00 por cada pacote que dura no máximo dois dias. Elas estão fazendo falta porque é um dinheiro que a gente vai ter que tirar de um orçamento que já é hiperapertado. Se ela já teve o direito a receber, foi porque fizeram uma análise, foi porque já foi feito um processo. Aqui no asilo São Vicente são produzidas em torno de mil fraldas por mês, mas a quantidade não é suficiente para atender toda a demanda. Por isso, a ajuda da prefeitura está fazendo falta. As máquinas e a matéria-prima são frutos de doações à instituição, que atende 45 idosos. Da farmácia municipal eram destinadas para cá aproximadamente 600 fraldas geriátricas. Aqui, eles também estão desde novembro sem receber o produto. Não estamos conseguindo pegar desde novembro fralda. Então, assim, novembro, dezembro, sem fraldas para estar suprindo a nossa necessidade. Praticamente, 50% dos idosos usam fraldas geriátricas. Sem o auxílio, as contas da instituição ficam cada vez mais apertadas e o esforço é grande para conseguir manter o atendimento. Consideravelmente ajuda uma diminuição para eu poder estar suprindo uma outra necessidade, uma outra conta, ou estar mantendo a estrutura. Mensalmente, passa de 100 mil reais a despesa da instituição. É, pessoal, coloca na ponta do lápis. Aí vai ver, não tem como, não tem como marcar com uma situação como essa. E o que eu sempre falo aqui no SBT Interior, pessoal, isso daí é uma falta de amor, uma falta de moral próximo e também de respeito com contribuinte, gente. Todo mundo paga imposto, os idosos recolheram impostos ao longo de toda a vida e quando precisam do poder público, são largados aí, jogados do canto porque a prefeitura fala que não tem dinheiro, gente. Então é uma situação que deixa todo mundo revoltado e muito preocupado porque são idosos que, além da fralda geriátrica, usam uma série de medicamentos. E muitas vezes também precisam comprar o medicamento porque não encontram na rede pública de saúde. Aí você vai colocando ali na ponta do lápis e aí vem essa aposentadoria que é uma vergonha, uma aposentadoria super baixa que realmente não consegue nem ganhar com as despesas mensais dos aposentados. E depois tem que comprar a fralda porque a prefeitura não consegue se planejar e não consegue fazer a compra da maneira correta. A gente foi atrás da prefeitura de Araçatuba para tentar entender qual que é a desculpa em relação a esse caso. A Secretaria Municipal de Saúde informou que estava atendendo casos de pacientes vulneráveis com aproximadamente 90 fraldas ao mês. Mas por razões financeiras não foram feitas compras de fraldas no fim da administração passada. A Secretaria de Saúde ainda explicou que os pacientes estão sendo orientados a comprar o produto por meio do programa. Aqui tem farmácia popular do Ministério da Saúde que dá descontos de até 90%. Quem não tem dinheiro não adianta o desconto, só vai diminuir um pouco o problema. Mas ele vai continuar existindo, pessoal. Então, olha, é preocupante governantes que tratam assim. Nessa época de crise, a resposta de não tem dinheiro virou muleta, né? Todo mundo agora chega e fala que não tem dinheiro em caixa e fica por isso mesmo. Não tem dinheiro, não compra e que deixe o povo para lá. E o povo que se dane, claro que não é assim. Por isso que a gente tem que cobrar nossas autoridades, seja a administração passada, seja a administração que assumiu agora justamente em busca dos nossos direitos. É revoltante, gente. Nossa, eu fico bravo quando mexe com idoso e com criança, porque não é uma situação que realmente merece a atenção por parte do poder público e tem que realmente dar um retorno para a população.